Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no nosso Vale Encantado e aqui está a nossa Indominus que no último episódio né, acabou matando o Hades e o Hades tinha matado, aqui tá o Hades aliás, tinha matado a Dewey por aqui também. O Indoraptor morreu para o nosso vilão do parque, inacreditável, nossa, eu acho que o único que consegue parar o Indominus agora é o vilão, ele já tem muito mais experiência que o Barbatana, que é o Spinosauro nosso, o último Apex sobrevivente, só deixa eu dar uma olhada por cima, tem alguma coisa acontecendo aqui, nossa galera, o Maligno está lutando com o Barbatana. E ele está com 41% de vida, caraca, será que o Império do Killer vai acabar? Não sei, vamos ver, não, mordeu, provavelmente eles vão se separar agora, vamos ver, eu espero que eles se separem né, é, e o Killer botou para correr o Spinosauro, caraca, o Killer está muito louco cara, ele está muito louco, ele está sinistro, vocês que falaram no episódio anterior, esse aqui seria na verdade o último episódio né, daquela trilogia que eu tinha falado dos híbridos, mas vocês pediram tanto, mais tanto no último episódio também, já não no último episódio né, mas uma sucessão aí de pedidos para eu prolongar um pouquinho mais, então eu vou prolongar para mais um episódio, então o próximo que vai ser o último de fato, tá bom? E depois nós temos aquele extra lá que eu falei que era surpresa, então no caso nós temos, contando com esse, mais 3, esse e mais 2 daí, só que o próximo é o último episódio de fato, então só para lembrar e reforçar, ok? Vamos ver por cima aqui, infelizmente perdemos a nossa Braque, que era uma homenagem né, ao dinossauro da Disney, perdemos ela coitada, tá aqui, provavelmente agora o Indominus vai, eita o Carnotauro botou o Indominus para correr, caraca, eita nossa, eu nem sei o que vai acontecer nesse episódio, opa, será que o Indominus vai atacar? Não, ele está muito ferido para pensar em abater alguma coisa, vamos soltar então mais 3 aqui, vamos lá, os últimos agora, no próximo episódio eu não vou soltar mais nenhum, só para avisar, ok? Vamos olhar aqui, vamos aguardar e ver o que, vamos ver o que vai acontecer com os restantes, a Indominus ela tem vários alimentos aqui, vários Sauropods para comer, enquanto isso ela é a Delta Última Raptor viva, Está aqui, ela está com fome? Não, ela não está com fome, coitadinha, só ela sobrou, Vamos olhar aqui, opa, será que a Indominus vai atacar? Ela está tomando água aqui em uma pocinha pequena, corre, corre, nossa, chegou a tempestade agora, Eita, isso, corre, 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 vamos para lá vocês, o Apatassauro aqui, o Azulim, o Azulim está vivo, caraca, faz muito tempo, o Apatassauro aqui, que tem um trauma com os Indominus, Porque vocês sabem que no primeiro filme, da nova trilogia, o Indominus acabou matando todo mundo, Olha aqui, o Carnotauro se meteu do nada aqui, será que o Carnotauro vai eliminar a Indominus? Eita, está chovendo forte, está chovendo forte, será que eles vão lutar? Galera, galera, é agora, é a morte, porque eles vão lutar até a morte agora, vamos ver, 49, 41, mordeu, 15, vamos ver, será que vai morder de novo a Indominus, ou será que o Carnotauro vai morder agora? O Carnotauro que está com menos vida, porque tomou mordido, e a Indominus está com 41, e agora, e agora, quem será? Mordeu, 15, 15, um dos dois vai morrer, galera, é certo, ou não, não, caraca, eu achei que eles iam lutar até a morte, e o Carnotauro botou de novo a Indominus para correr, Esse Carnotauro quer defender a todo custo o território dele, caralho, o maluco é brabo Ok, vamos olhar por cima aqui, o Kinner está com 70 de vida, e o Espinho, né, o Espinho, na verdade, é o nosso querido Barbatana, está com 52, menos que o nosso Kinner, que recuperou bastante já Eu não sei por que diabos o Indominus quer lutar com o Carnotauro, se bem que ela é Indominus híbrida, quer lutar com todo mundo Olha ela se camuflando aqui, velho, só está o rabinho dela ali, achando que ela tem bastante comida, né, o Carnotauro aqui que não tem, que está com fome Ah, pior que ele vai morrer de fome, galera, eu acho, porque não tem comida aqui para ele Ah, não tem, usar Kionitomimo, que a gente não liberou, liberar agora É só assim, né, para repor a comida para ele Vamos ver Provavelmente ele vai sair para cá, e aí ele vai dar de cara com esses aqui e vai atacar Lá em cima, a nossa querida, Delta, está se alimentando, caçando Comeu ele Abateu o coitado do Archeonitomimo e o outro saiu correndo ali A Indominus acabou de matar mais um, o Azulim morreu, coitado Azulim pequeno A Patasauro, né, que nem nos filmes A Indominus eliminou, então, coitado dele Está sendo um massacre aqui Ela vai eliminar muitos Saurópodes ainda pela frente A menos que o Carnotauro dê um basta nela E talvez eles até lutem agora Agora eles vão lutar até a morte, não tem, eles estão com muita pouca vida Muita, pouca mesmo Eu acho que o Carnotauro vai derrotar a Indominus Eu não sei porquê Na verdade eu sei, né, porque um está com 33, o outro está com 31 Ou não 12, caraca Isso vai depender da mordida do Carnotauro agora Eles estão lutando muito É que o Carnotauro ele está com fome, então ele está querendo lutar Nossa, eliminou Matou Carnotauro eliminado Eu achando que o Carnotauro quer eliminar a Indominus Mas não foi dessa vez Carnotauro morto Ele também estava com muita fome, né, então Killer lutando com o Barbatana Eita Barbatana vai ser eliminado pelo Killer A menos que o Barbatana ataque agora E deixe ele com menos de 50% Será? Ou o Barbatana vai morrer nesse episódio Mordeu Bah, 67 Barbatana morreu, galera Killer matou... Não Agora eles tem que se separar Espero que eles se separem Não Matou O Barbatana morreu pro Killer Galera, esse cara Esse... Esse alo É muito sinistro Como isso é possível? Como? Esse aí já eliminou dois Apex Botava todo mundo pra correr Eliminou um híbrido Não, se você falar que o Killer não é sinistro Aí mentiu Não, mentiu Tudo bem Muita gente deve estar com raiva dele agora Por ele ter batado o Barbatana Concordo Não sei como é que é Fiquei com raiva também Quando teve a morte da Sexy também Aliás do Netuno também Que morreu E dos Gigas Mas galera É briga de território Não tem o que fazer Infelizmente E o Killer vocês já sabem Que ele é o maior vilão do parque E ele é o vilão E ele é tipo um anti-herói Sabe? Ele tá por ele mesmo Ele elimina vilão Elimina mocinho Não tá nem aí pra nada Tá nem aí Agora é só ele Só tem ele agora pra parar Indominus Killer Ou Indominus Quem você torce? Vamos deixar pro próximo episódio Que vai ficar Frenético Frenético E a Seca Provavelmente vai se alastrar Completamente nesse episódio Nesse próximo no caso Tá muito épico isso galera Sério Eu também vou pedir pra vocês Deixarem nos comentários aí Qual dos episódios Da nossa série Já que ela tá chegando ao fim Eu vou querer saber muito isso Eu sempre quis saber na verdade Qual dos episódios Você mais gostou Ou tá gostando desse De repente esse aqui É o seu episódio favorito Não sei Mas deixe nos comentários Qual foi o melhor episódio Da série do Vale Encantado Do nosso Safari dos Dinossauros Qual foi o melhor episódio Qual vocês acham que foi Deixa aí nos comentários Então A gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço A todos vocês A Indominus aqui Ainda vai continuar Eliminando os Sauropods Já eliminou vários Na verdade E eliminou aqui O Carnotaur A Indominus aqui Que vocês falaram Pra colocar o nome dela De Albino Teor Mas como ela não é Albina Não tem como colocar Eu posso botar o nome nele Ah, mas Terror A gente já colocou Então não dá Terror a gente já nomeou Se eu não me engano Foi até um Alossauro Eu acho Não lembro Mas bom Então é isso Muito obrigado a todos Não se esqueça De deixar o seu like Só esperar agora Ele matar esse Diplodoco O Diplodoco Tá paradaço ali Como se não estivesse acontecendo Tá tentando Fugir ali Nossa Pegou Mais um Morto Coitado Mais um Sauropods Mas então é isso Até mais E tchau Fui